Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante Quando ataca outro abelhinho Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava, ou se trava no lance Em previsto na frente eu me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá depressa, não vacile Hoje Deus te chama Para vir espelejar ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo implama E peleja contra Ouvi o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava, ou se trava no lance Em previsto na frente eu me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se rendida Mas são poucos os saltados Para batalhar Oh, vem libertar as pobres Almas oprimidas Fiquem furiosos Fiquem furiosos Mas tem traga Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava, ou se trava no lance É imprevisto Em previsto na frente eu encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Glória a Deus Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Salve a amada igreja novamente Com a paz do Senhor Jesus Amém, igreja Aleluia Irmãos, se põe de pé, irmãos Se põe de pé Vamos ler a palavra introdutória nessa noite Em nome de Jesus Cristo Aleluia Abra sua Bíblia No livro de Gênesis Capítulo 39 Gênesis Capítulo 39 Estamos no segundo elo da campanha Intitulado no livro de Efésios Capítulo 6, 13 Aleluia Armadura de Deus Deus, Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações Nessa noite Amém Livro de Gênesis Capítulo 39 Versículo 10 A seguir Gênesis Capítulo 39 Capítulo 39 Versículo 10 Amém, igreja Quantos assim acharam Diga amém Que nos diz assim a palavra do Senhor E aconteceu Que falando Ela cada dia A José E não lhe dando Ele ouvidos Para deitar-se com ela E está com ela Versículo 11 E ela Lhe pegou Pelo seu vestido Dizendo Deita comigo E ele deixou O seu vestido Na mão dela E fugiu E saiu Para fora Treze Chamou Os homens De sua casa E falou Lhes dizendo Veide Trouxele-nos Um varão Hebreu Para escanecer De nós Entrou Até mim Para deitar-se Comigo E eu gritei Com grande voz Quinze E ela Pôs o seu vestido Perto de si Até que o seu Senhor Veio a sua casa Dezessete Podem se assentar No nome de Jesus Cristo Um texto Aleluia Que Nós conhecemos Que fala a respeito De José Aleluia Ainda Moço Novo A qual Deus Olhou para ele E viu graça Diga pro teu irmão Senhor Deus viu graça Em você As pessoas Vão invejar Não aquilo Que você tem Mas a pessoa Que você é Aleluia O interessante Meu pastor Marcos Que No decorrer Da história Verdadeira José Ele ganha Uma túnica Do seu pai E ali Ele vai começar A crescer Inveja Dos seus irmãos Não só Ficando nisso Missionária Gabriela José Vai ter sonhos E aí Que eu aprendo Aleluia Que quem tem sonhos Incomoda Em quem não está sonhando Escute isso A inveja De satanás Que ele queria Estar na sua vida E na minha vida Mas ele não pode Aí arruma Pessoas Aleluia Para se levantar Contra a tua pessoa Aleluia Para tentar Ofuscar O brilho Do Espírito Santo De Deus Na sua vida José Conta o primeiro sonho Mas só que no primeiro sonho Aleluia Ele vai dizer Que o molho dele Vai se levantar Pastor Marcos E os seus irmãos Vais se inclinar Até ele E ele vai dizer Os seus irmãos Vais falar bem assim Senhor Você Vai reinar Sobre a gente E depois José Ele sonha Novamente Que onze estrelas O sol e a lua Se inclinavam Sobre ele O pai Vai falar bem assim Eu e a sua mãe E os seus irmãos Vamos servir a ti E o decorrer da história Começa-se Tomar o curso De sua vida Porque Eu aprendo Missionária Gabriela Que mesmo No momento de dor O curso da vida Ele não para Mesmo Nas portas fechadas O curso da vida Não para Mesmo No seu momento De luto O curso da vida Não para Mesmo sendo traído O curso da vida Não para Mesmo sendo abandonado O curso da vida Não para Mesmo se alguém Te excluiu De rodas O curso da vida Não para E a ordem de Deus Para alguém aqui Nesta noite Se alguém te abandonou Siga marchando Glorificando Exaltando Ao nome do Senhor Agora Aleluia José Meus Levitas É jogado na cova Porque os irmãos Estavam furiosos Quantos estão furiosos Codua com você Dá glória juntamente com você Dá aleluia juntamente com você Até mesmo come no mesmo prato Que você oferece para ele Compartilha sorriso Compartilha abraço Mas está furioso Pela tua pessoa Mas escute isso aqui Eu vim com a palavra de Deus Para alguém aqui Não ligue não Porque o Pai Viu graça em você Porque o Pai Te escolheu Porque o Pai Te tomou Pela tua mão direita E lhe disse Não temas Porque eu sou O teu Deus José Aleluia Porque não é eu que vou pregar Ele é vendido Vai parar na casa de Potifar O eunuco de Faraó O interessante Aleluia Que é onde José Gabriela Colocava as suas mãos Ali Deus abençoava Escute isso Agora Potifar Vai botar toda a sua casa Aos cuidados De José O interessante Passou Marcos Que Quando Potifar Coloca toda a sua casa Aos cuidados De José Aleluia É que eu aprendo Que a promessa Aleluia Gabriel Ainda está de pé Que a promessa Ela não morreu Talvez é tardia Para alguns irmãos Que estão aqui Nesta noite Que muitas das vezes O adversário Ofuscou a tua fé Mas a promessa Ainda está Sendo liberada Para a crente Que está Aleluia Aqui nesta noite Que veio adorar Ao grandão Da Galileia Agora a mulher De Potifar Gabriela Aleluia Rumo a emboscada Por quê? Tem alguns crente Que não suporta A nossa pessoa Arruma Emboscada Vaz Aleluia Emboscada Para dizer bem assim Eu vou parar ela Eu vou parar ele Mas escute Quem te sustenta Não te deixa cair Quem te sustenta Te trouxe Nesse culto De campanha Quem te sustenta Soprou mais um dia De fôlego Sobre a tua pessoa Quem te sustenta É que te usa Quem te dá graça Que te sustenta Todas as manhãs Aleluia Agora A mulher de Potifar Tenta Deitar-se Aleluia Com José Mas a Bíblia diz No livro de Tiago Capítulo 4 Verso 7 Sujeitai-vos Pois a Deus Aleluia Resistir Ao diabo E ele fugirá De vós Mas só que Que José Estava cheio Pastor Wesley Cheio de Deus Ele não resistiu Ele fugiu Porque tem crente Diz a mim assim Não Deus é comigo Deus é na minha vida Eu vou suportar O vento Vem E você cai Porque Tem estratégia Missionária Roberta Que Deus dá Não permaneça Porque você não vai suportar José fugiu E aí que eu Entro Com esclarecimento Para alguém aqui Pegar essa palavra A mulher De Potifar Vai mentir Falando Que José Aleluia Queria se deitar Com ela Bispanoca Quantos crentes Estão sendo envergonhados Querendo Aleluia Estão Se levantando Com falso Testemunho É por isso Que você vai ver Alguém na droga Por isso Que você vai ver Alguém Se prostituindo Por isso Que você vai ver Alguém Numa porta de bar Por quê? Está arrumando O terço Em cima de terço A mulher de Potifar Até tentou mentir José foi jogado Na prisão Mas o terço Diz E o Senhor Era com José Escute O Senhor O Senhor O Senhor é contigo Podem mentir Contra o teu nome Podem mentir Contra o teu chamado Podem mentir Aleluia Tentando te parar Mas assim como A palavra Isso foi escrita E o Senhor Era com José E as palmas Louve ao Senhor Nessa noite Irmãos Eu quero dar Primeira oportunidade Ao ministério Som E louvores Nessa noite Amém Grês Receba Aleluia O ministério Com as palmas Bem forte Grês Aleluia Aleluia Deus Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Som. A parte do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Ministério do Som e Louvores. Salve os irmãos com a parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar um louvor bastante conhecido. Os irmãos podem estar nos ajudando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Música Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fogo é tua vida E nunca me cansarei Vira tua voz É mais doce do que o mer E me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que vazou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Toda a hora tem as estrelas E ao mar os céus me desistir Eu me sinto tão perigo O teu calo ódio segur Não aferroio Não importa Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade E a palma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É tudo para os que não se creem Só você que crê Levanta a sua mão nessa noite Ele é aquele que te guarda Tua entrada Tua saída Ele é aquele que peleja Pela tua vida Ele é aquele que luta Em teu favor nessa noite Ele é aquele que diz Eu estou contigo Aonde tu fores Estarei contigo Seja onde vier que esteja A minha mão estará sobre vós Aleluia 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 Não há doença Nem corta Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem diante da tua voz Não há doença E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra É pura É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você que pode, meus irmãos Gostaria Gostaria que você colocasse a mão no seu coração Os discípulos chegaram Jesus nos ensina a orar Oh glória a Deus E Jesus deixou um modelo Não uma forma repetitiva Mas deixou um modelo Um exemplo para que nós pudéssemos seguir um caminho na oração E quando ele fala Pai nosso que está no céu Ele está dizendo Na sua oração Você precisa exaltar a Deus em primeiro lugar Tem muita gente que está orando a Deus Pedindo em seu favor E Jesus está dizendo Na sua oração Você exalta primeiro E recebe depois Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite Quem sabe você veio pedir Mas Jesus está dizendo Ei, eu quero que você se entregue aqui nessa noite E depois você vai estar pronto para receber Coisas que o olho não viu Ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem São as coisas que Deus preparou Para aqueles que vêm adorar em espírito e liberdade nessa noite Aleluia a Deus Coloque a mão no teu coração nessa noite Aleluia a Deus 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 Teu reino Buscamos Tua vontade Seja aceita Na terra Como é O céu Deixe o céu Descer Na terra Como é O céu Deixe o céu Descer Aleluia Senhor Manifesta Tua glória nesta casa Senhor nesta noite Manifesta milagres E cura nesta noite Senhor Pai nosso No céu Santo é Teu nome Teu reino Teu reino Buscamos Tua vontade Seja aceita Na terra Como é No céu No céu Deixe o céu Descer Na terra Como é No céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer 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 Teu é o reino teu, o poder e sua é a glória pra sempre. Amém! Teu é o reino teu, o poder e sua é a glória pra sempre. Amém! Teu é o reino teu, o poder e sua é a glória pra sempre. Amém! Teu é o reino teu, o poder e sua é a glória pra sempre. Amém! Aleluia! Coloca a mão no teu coração nesta noite. E se abram o céu, o teu reino é. Declare! Nossa fé está no nosso Deus. E se abram o céu, o teu reino vem a morrer. A nossa fé esperança está em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram. Seu reino vem a morrer. A nossa fé esperança está em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram. Que Deus, os céus fechados se abram. Grande Deus, os céus fechados se abram. Grande Deus, os céus fechados se abram. Grande Deus, os céus fechados se abram. Glória a Deus. Ministério de louvor, som em louvor. Agradeço a oportunidade enorme de Deus. Amém, igreja. Que Deus possa abençoar esse conjunto em nome de Jesus Cristo. Também na oportunidade. Quero dar oportunidade ao nosso pastor-presidente Marcos Cordeiro. Receba o sábado do Senhor com as palmas nessa noite, igreja. Glória a Deus. Desejo a todos a paz do Senhor. Como é bom estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de adorar Jesus nessa noite. Peço a você que adore comigo. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar Jesus, igreja? Glória a Deus. Pelo Senhor. Marchamos sim. O teu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós merecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos o teu passo. Nenhum inimigo nos exigirá. O nosso general é Cristo. Seguimos o teu passo. Nenhum inimigo nos exigirá. Pelo Messias. Marchamos sim. Em tuas mãos. A chave da vitória. Ele nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? Glória a Deus. Certo. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E nenhum inimigo nos existirá Quantos podem dizer O nosso general é Cristo Seguimos o Deus pastor E nenhum inimigo nos existirá E nenhum inimigo nos existirá E nenhum inimigo nos existirá Aleluia! Eu agradeço a fortaleza do nome de Jesus Amém, igreja! Aleluia! Pastor Wesley, com oportunidade nessa noite Receba o servo do Senhor com as palmas, igreja! Glória a Deus Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Me encontro mais uma vez feliz Por poder retornar a esta casa No nome de Jesus Louva a Deus pela vida da irmã Sara Pelo convite, pela vida do anjo da igreja A qual está incumbido De cuidar das almas neste lugar Pastor Dionísio Nosso irmão também, Paulinho aqui Louvado é o nome do Senhor Jesus Está lá minha esposa missionária Roberta Minha filha na vitória Missionária Gabriela Para a glória do Senhor Jesus E viemos nesta noite somar a força Né? Porque somos um povo só Um povo que está com a mesma mente De ir morar no céu Ir para a glória Querido Você que trouxe a sua espada Abre aí Evangelho de Jesus Segunda escreveu Lucas Capítulo de número 7 Versículo de número 11 Resbítero Jean Bença de Deus Né? Sempre tem aparecido Nos ajudado lá na igreja Louva a Deus pela vida Do nosso irmão também A vida de cada um Que está aqui nesta noite Foi o próprio Senhor Jesus Que marcou este encontro Querido Nada é por acaso Né? Jesus Ele marcou este encontro Hoje Você não chegou com as suas forças Foi o próprio Senhor Que te trouxe sobre as asas Sobre este lugar Louvado e engrandecido Mas vamos ganhar tempo Né? A hora já avançada Diz assim Ora Quando ele acabou Versículo 11 E acontecendo que no dia seguinte Ele foi a cidade Chamada Naim E com ele ia Muitos dos seus discípulos E uma grande multidão Ora Quando ele chegou Perto da porta Da cidade Eis que ali Um homem morto Eis ali Um homem morto E era carregado Para fora Filho único De sua mãe Que era uma viúva E uma grande multidão Estava com ela Vendo o Senhor Se compadeceu dela E disse Não chores Chegando Tocou o esquife E os que levavam Pararam E ele disse Jovem te digo Levanta-te Louvado Engrandecido É o nome do Senhor Amados e queridos irmãos Antes de chegar nessa parte Versículos Mais acima A Bíblia vai falar a respeito De um servo De um centurião Mas este servo Era muito amado Pelo seu Senhor Tão grande Era o amor Deste servo Que o seu Senhor No dia que este servo Ficou doente Ele mandou Alguns anciões Até em busca De Jesus E sabemos Todos nós Que aqueles Que colocam O teu coração Em busca Do Senhor Ele não sai Sem resposta Todos aqueles Que vem diante Do seu Senhor E se humilha Diante de Jesus Ele vai sair Levando o melhor Com certeza Você veio aqui Nesta noite Em busca Do Senhor Jesus E eu quero Te dizer Uma coisa Nesta noite A resposta Que você Tanto necessita Hoje o Senhor Desce com a Resposta Sobre a sua vida O homem Estava à beira Da morte O homem Estava enfermo A Bíblia diz Que é chegada A notícia Até o Senhor Jesus Jesus logo Que recebe A notícia Vai Em direção A casa A casa Daquele centurião E olha Que aquele homem Nem era Da tribo De Israel Mas mesmo assim Ele tinha um grande Temor Pela palavra De Deus Sabia que tem Pessoas Fora da presença De Deus Que temem mais Do que aqueles Que estão Dentro da casa Aquele homem Temia o Senhor Aquele homem Era o homem Que dava Muita esmola Diante do Senhor A Bíblia diz Que Jesus Está indo Em direção A casa Daquele homem Mas aquele homem Se sente indigno Que Jesus Entre no teu lar Então ele vai Falar para o Senhor Jesus Olha Não necessita Que você Entre dentro Do meu lar Eu sou homem De autoridade Quando eu mando Um servo Meu ir Ele vai Quando eu mando Um servo Vim Ele vem Olha Basta uma palavra Do Senhor E a Bíblia diz Que isso Atraiu a atenção Do Senhor Jesus Jesus vai falar Olha Nem diante O meu povo Nem diante O povo de Israel Eu vi Tamanha fé Você sabia Que o seu milagre Muitas vezes Depende do tamanho Da tua fé Enquanto você Ficar olhando Para a situação Para o gigante A sua luta A sua luta Não acaba Mas no momento Que você olhar Para o Senhor Jesus O gigante As muralhas As barreiras Elas caem Por terra Jesus ficou impressionado Nem diante O meu povo O homem de fora Tem mais fé Do que aquele Do que o meu povo A Bíblia diz Que Jesus Decreta uma palavra O jovem curado Mas Jesus Ele não para Irmãos Nós se cansamos Nosso Senhor Não Jesus agora Sai de Cafarnaum E vai para Naim De Cafarnaum Cafarnaum Embaixo Naim Em cima São quase Meio dia De caminhada Mas Jesus Ele vai Jesus Ele não dá Desculpa Irmãos Jesus Ele agora Vai andando Junto com seu discípulo Uma grande multidão Que vai diante Do Senhor Jesus A Bíblia diz Que uma mãe E olha que coração De mãe É coração grande Maior do que Coração de mãe Só o coração De Deus A Bíblia diz Que uma mãe Viúva Já tinha perdido Seu esposo Agora perde O seu filho A Bíblia diz Que aquela mulher Está levando O teu filho Agora para ser Sepultado A Bíblia diz Que agora Jesus Ele vai chegar Em Naim Nós bem sabemos Que aonde Jesus chega Irmão Algo acontece Eu desconheço Jesus Que chega No ambiente O ambiente Fica Da mesma forma Quando Jesus Ele chega No ambiente O diabo Ele bate Em retirada Se tiver Alguém Enfermo É curado Se tiver Alguém Depressivo A depressão Bate Em retirada É por isso Que eu fico desconfiado Quando alguém Fala Olha o anjo Desceu E nada Acontece Porque Jesus Ele não Vem para Passear Jesus Ele vem Para mover O sobrenatural Uma mulher Está levando A sua última Esperança O seu filho E como dói Um coração De mãe Vendo o teu filho E agora Todos nós sabemos Irmãos E quando a gente Ainda vê no caixão Ainda Tem aquela Situação Um pouco De consolo Ainda Mas quando Chega para Colocar na cova E jogar a terra Por cima Irmão Acabou tudo Então era um ponto Final Na alegria Daquela mulher Mas Jesus É aquele Que tira o ponto Final Coloca uma vírgula E aonde a chora Aonde a luta Jesus Ele transforma Em alegria Eu quero falar Para você Amados irmãos Se você Chegou aqui Nesta noite Cansado Se você Chegou nesta noite Aqui pensando Em parar Se você Chegou aqui Nesta noite Como aquela mulher Sem esperança Eu quero te dizer Algo querido Olhe para o Senhor Jesus Porque a tua história Ainda não acabou Muito grande A tua caminhada Eu quero te dizer Algo sobrenatural Que o mesmo Jesus Que foi até Naim É o mesmo Jesus Que está aqui Nesta noite É o mesmo Jesus Que liberta Transforma Salva Cura Vidas Tenha fé Porque a última Palavra Vem do Senhor Jesus Amém Eu agradeço A minha rica oportunidade Que Deus continue Nos abençoando Grandemente Amém Igreja Só mais uma oportunidade Irmãos Irmãos Não fique triste Você que não recebeu A oportunidade Nesta noite Irmãos Amém Aleluia Gabriela Missionar Gabriela Com oportunidade Amém No final Amém Amém Irmãos Se põe de pé Irmãos Você com a sua oferta Você com o seu dízimo Venha ofertar Aqui nessa noite Aqui na frente Irmãos Enquanto eu vou cantar Uns corinhos Nessa noite Eu já vou passar Aleluia Para o homem de Deus Nessa noite Missionário Aleluia João Vito Eu creio que Deus Já tem uma palavra No coração dele Para a amada igreja Amém Louva assim comigo Bate palma Bate palma Bate palma Para Jesus Bate palma Bate palma Bate palma Para Jesus Bate palma Bate palma Bate palma Sem cessar Jesus Cristo Está batendo Jesus Cristo Está batendo No coração ele quer entrar Dá-lhe glória a Deus, alegra meus irmãos Tira essa tristeza Dá-lhe glória a Deus, alegra meus irmãos Tira essa tristeza Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glória a Jesus, precisa se converter Também fala pra você, quem não dá glória a Jesus Precisa se converter Caminhando eu vou para Cana Caminhando eu vou para Cana Oh glória a Deus, caminhando eu vou Se você não vai Se você não vai Se você não vai Oh glória a Deus Oh glória a Deus Amém igreja E as palmas que exaltam ao nome do Senhor Jesus Cristo Amém igreja Se põe de pé Em nome de Jesus Cristo Se põe de pé Se põe de pé em nome de Jesus Cristo Irmão Já vou passar Para o missionário Está aqui ansioso para ministrar A palavra de Deus Irmãos Eu vou te falar algo Irmãos Do que a minha família está vivenciando Muitas das vezes A gente que está na casa de Deus Fica questionando Achando que ser melhor do que os irmãos Muitas das vezes Uma oportunidade De não pregar no microfone De não expressar um sentimento de alegria Onde estive ali no Dório Silva Muitas pessoas Num CTI E uma dessas pessoas Estava meu tio ali Entubado Com o nariz Com um aparelho enfiado no nariz Eu falava com ele E ele não falava comigo Eu falava para ele abrir os olhos Ele não abria os olhos Para me ver E ver o irmão dele Quando o irmão dele Viu ele naquela situação As lágrimas rolou Em seu rosto Não tem aquele durão Daquele homem Que Como muitas vezes Fala bem assim Que homem não chora Nessa situação Que você entre em desespero Uma pessoa amada Uma pessoa que fez tanto na vida Se encontrar naquela situação ali Estou falando para alguém aqui Irmão Que está nessa noite Que muitas vezes Irmão É tão arrogante É tão ignorante Acha que é demais Irmão A pessoa sem saúde E sem Deus A pessoa não é nada Então irmão Valorize Valorize cada hora Cada minuto Cada segundo Cada instante Que Deus te concede Nessa terra Porque Isso aqui Volta para a natureza Chamada Pó da terra Aleluia Espírito Volta para Deus E a alma Segue-se Um destino Para ser julgado Hoje Jesus É o nosso advogado Mas naquele grande dia Será o nosso juiz Pense bem irmão O que você está fazendo hoje Nesse mundo Chamado terra Para que naquele grande dia Aleluia Jesus Fala bem assim Apartai-vos de mim Para que eu não vos conheço Maldito Para o lugar de tormento Amém igreja? Estenda as mãos para cá Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Pai Que está no céu Pai querido Pai amado Agradecemos ao Senhor Pela oportunidade Jesus querido Que o Senhor nos concede Na noite Dessa quinta-feira E mais um elo Meu Pai amado Nessa campanha Jesus querido Em Efésios 6 13 A armadura de Deus Deus abençoe A cada irmão A cada irmã Do novo ao velho Do velho ao novo Deus Eu oro Jesus amado Pelaquele que abençoou Essa obra com seu dízimo Com sua oferta E aquele também que não pôde Nessa noite Jesus querido Repreenda o migrador O devorador Deus A cada visitante Que o Senhor possa Abençoar De uma forma Tremenda Eis aqui O teu servo O missionário João Vito Usa ele Como canal de benção Nessa noite Nesse lugar E que o teu nome Venha ser Glorificado Receba o servo do Senhor Com as palmas Igreja Glória a Jesus Meus irmãos A paz do Senhor É motivo de alegria Estarmos aqui Para o leio ficar E exaltar a Deus Juntamente com os irmãos Deus abençoe A todos Que se encontram aqui A bispa Noca Pastor Wesley Todo o ministério Perder Pela confiança E a Sara Pelo convite Gente Quem trouxe Bíblia Abra no tema Da campanha Efésios 6 Efésios capítulo 6 Versículo 10 Aleluia Jesus Oh Deus Obrigado Jesus Efésios capítulo 6 Versículo 10 Glória a Jesus Glória a Jesus Eu estendo minha gratidão Em estar aqui Pela primeira vez Eu creio que o Senhor Tem algo para nós Nesta noite Também não posso esquecer De cumprimentar Essa banda Pentecostal Que Deus abençoe Sua família Toda essa Banda aí Quem achou Diga amém Amém Efésios capítulo 6 Perdão gente Estou com minha esposa Isabel Está ali fora Acho que a maioria Já conhece Efésios 6 10 Vai dizer Concluindo Forra lhe Quem é o Senhor E o Senhor É o Senhor O Senhor Revestir O Senhor De toda armadura De Deus Para poderes Ficar firme Contra as ciladas Do diabo Por quanto Nossa luta Não é contra os seres humanos E sim Contra principados E sim contra principados e potestades Contra os dominadores deste sistema mundial em trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por esse motivo Vesti toda a armadura de Deus Afim de que possas resistir firmemente no dia mau E havendo batalhado até o final Permanecereis inabaláveis Sem retroceder E você se assenta glorificando o nome do Senhor Jesus Quem me ouve diga amém Irmãos O texto que acabamos de fazer de ler Acabamos de ler que também é o tema da campanha É um texto muito conhecido, creio eu Pelos irmãos que aqui se encontra Efésios 6 Ele é conhecido como O texto que fala das armaduras de Deus E tais armaduras Como nós já sabemos Quero fazer um pouco de introdução São armaduras espirituais Paulo escreve aos Efésios Ele escreve aos Efésios para que eles perceberem fé E para eles têm que dêem valor também Ao sacrifício e à vida em Cristo Então o que é que acontece Paulo fala das atividades domésticas Fala Filhos, honrai os vossos pais Pais, nomeirai os vossos filhos E a conclusão de Paulo Ele vem em Efésios 6 Versículo 10 Entenda que Efésios A igreja de Éfeso É uma igreja que tem dom É uma igreja que tem a graça de Deus E a presença de Deus Aleluia a Jesus Nós sabemos que Toda exortação tem um propósito Toda apontação ao erro tem um propósito Eu creio que Paulo não orientou Que o povo de Éfeso Se revestisse das armaduras espirituais Por um acaso Ou só por falar Aleluia a Deus Então entenda Eu que eu entendo aqui Da primeira chegada aqui Que dom espirituais Que o poder de Deus Não nos priva de ataques Aleluia a Deus Que o ministério ao qual Deus nos confiou Não nos priva de batalha E esse é um dos motivos Porque enfrentamos tamanhas guerras Então Paulo Ele vai falar aqui Para a igreja Se revista Das armaduras De Deus É Paulo dizendo Nas entrelinhas Não se esqueçam Que o mundo espiritual Ainda existe No decorrer do nosso dia a dia É trabalho É escola É casa E aí vai Até o ministério Que nós estamos incluídos nele Às vezes Nós acabamos Nos esquecendo Do mundo espiritual Entenda Eu estou na introdução Para vocês entenderem Onde eu quero chegar Tudo que acontece No mundo físico Afeta o mundo espiritual E tudo que acontece Do mundo espiritual Afeta o mundo físico E alguém que não tem discernimento Alguém que Tem a visão Mas esquece de usá-la Acaba tomando atitudes precipitadas E acaba tentando achar resposta Aonde não tem Aleluia a Deus E hoje Através dessa palavra O Senhor nos fez Para nos lembrar E frisar em nossa mente O mundo espiritual Ainda existe E a pergunta Que Deus nos faz hoje é Quais armas Temos usado Para lutar No mundo espiritual João Por que essa pergunta É óbvio Que vamos usar Armas espirituais Nem sempre Porque João Normalmente quando O inimigo usa Alguém para nos afrontar Para te afrontar A maioria das pessoas Quer rebater Quer mostrar Quer se justificar E aqui é O ser humano é assim gente Se você ouve algo Você quer retrucar Se você retrucar Ele retruca E é uma guerra Que não acaba Aí Conclusão Você sai irado Falou que não devia Ter dito Sai com a consciência Pesada E quem não Não serve A Deus Sai da razão E aí a pergunta É Em quem Deus vai cobrar? Com quem Deus vai falar? Não João Mas eu estava Na minha razão Se para Impor tua razão Numa discussão Se esquecer Dos princípios De um cristão Vivendo em Sentidade Aprenda A engolir sapo Enfim Vamos começar Paulo diz Se revista Das amaduras De Deus Para que possais Estar atentos E firmes Contra as astutas Ciladas Do diabo Se revistam Também Para permanecerem Firmes No dia mau O dia mau Avisa quando vai Chegar Chegar O dia mau Avisa quando Ele chega À igreja Avisa O que Paulo Está falando Se prepara Antes Do dia mau Chegar Vocês nunca Vão ver Um guerreiro Se preparando No dia da guerra Podem ver Em filmes Que não tem Guerreiro Se preparando Quando a guerra Chega Todo dia Há um treinamento É todo dia Há um preparo Porque o inimigo Não há vida Quando vai chegar O inimigo Não manda carta Falando Tô chegando Um tal dia É Paulo Falando Se para se preparar Para uma faculdade Você vira à noite Se preparar também Para enfrentar Uma guerra espiritual E como eu me preparo Para enfrentar Uma guerra espiritual Orando Jejuando Vigiando Consagrando Mas tem gente Que só faz Isso Quando a prova Chega Aí o tempo Que deveria Ser investido Para preparo Inverte Para Batalhar E para se preparar Ao mesmo tempo Tá achando O que Que para se revestir É cinco minutos Irmãos Não é Eu sinto a graça De Deus aqui E Deus Ele está falando De Deus Que patinha Mais uma vez Aleluia a Deus E Paulo Já chega Falando Ponha A couraça Da justiça As armaduras De Efésios 6 Tem como referência As armaduras De Roma Quando Paulo Escreve aos Efésios Paulo já Estava preso Segundo os historiadores Em Roma Então ele fala assim Ponha a couraça Da justiça Aonde fica a couraça No peitoral Para proteger Das lanças Para proteger Das espadas E das flechas Normalmente O lugar Que o inimigo sabe Onde está Um ponto final Na vida de alguém Eu falo agora Em guerra física É no coração E o primeiro lugar Que Paulo manda Se armar É no peitoral Porque Sentimento Não nasce Na mente É no coração Seja ira Seja carinho Seja amor E etc E etc E normalmente E normalmente Nasce no coração Se transfere Para a mente Você imagina Tal coisa Se não Vija Você verbaliza Tantas coisas Uma discussão Às vezes Ela é programada Aonde? Na mente Nasce primeiro No coração Então Paulo fala Olha Seja o peitoral Com a couraça Da justiça A primeira arma Que um soldado Pega A primeira peça Que ele pega Para ir para a guerra Não é a espada É a couraça Por quê? O soldado Pode ter o capacete Pode ter o sapato Pode ter a espada Mas se nada Protegeu o peito Está vulnerável E eu vou falar Arrasando Que o que eu cansei De dar volta É Deus falou Tem gente que Entra em guerra Sem a couraça E entrando em guerra Sem a couraça Ouve coisas Que não é para ouvir Te afeta Vê coisas Que não é para ouvir Te machuca Ao morir Cuda A tua vida Para te caluniar E te afinge E tudo Entra de novo Coração E por quê Coraça Da justiça É Deus falando A justiça Implantada No teu coração Por quê? Para entender Que a justiça Não vem do homem Que a justiça Não está em tuas mãos Romanos 8 33 Quem tentará A acusações Contra Os escolhidos De Deus É Deus Quem Os justifica É Deus falando Para Deus Que nesta noite Antes de mais nada Implanta A justiça No teu coração Protege o peitoral Segundo Vai pegar o cinto O cinto Dá a verdade Para quê? Para segurar A coraça Porque só a verdade Sustenta a justiça Para que o cinto Vai servir Para apertar Para não deixar cair E para o pão de Deus O que é a verdade A palavra Tem coisas Tem coisas Que poderiam ser evitadas Se nós No momento de aflição Lembrássemos da palavra Acabar De calabar A suriar Tem desertos Que não éramos Para passar Mas por nos esquecer Da palavra Enfrentamos Tem coisas Que não éramos Para fazer Mas já que o cinto Não está sustentando Não me esqueço Da justiça E faço com as minhas Poupas mãos E acabo ali A verdade Sustenta a justiça E a pergunta é Em que base Que cinto Temos colocado No nosso corpo Terceiro Pega o sapato Da preparação Do evangelho E para a gente Alguém pode pensar É só mais um sapato É só para não Lutar descalço O sapato romano Tem algo muito especial Nele Qual? Toda vez que eles Entravam em guerra Eles tinham que colocar O sapato Não porque era bonito Não porque era belo Debaixo do sapato Tinha um pequeno prego Para quê? Para na hora da guerra Eles firmarem um pé no chão E quando os inimigos Vim com o ataque Eles receberam um embate Mas não cair E qual é o sapato? Preparação do evangelho Ah, eu vou falar É Deus falando Calça o sapato Do evangelho Que ele não vai te deixar cair Calça o sapato Do evangelho Que ele vai te sustentar Durante os baques Do inimigo É Deus falando Quem não está calçado É igual a areia no vento Quando o vento não bate Está parado Mas quando o vento sopra É levado a outros lugares E só vai levando É Deus falando Até quando Você é levado pelo vento Se prepara no evangelho E nada vai te derrubar É mal que tu vai sofrer o baque E é por isso que ele vem Escudo da fé Porque normalmente Os baques da vida Nos dão uma Uma alfinetada De incredulidade Quem tem Prometa de Deus Aleluia a Deus Creio que todos Tem a promessa de Deus Estou pregando Para uma mãe Que ouviu falar Que o filho vai ser salvo Estou pregando Para alguém Que Deus falou Que ia levantar Como um pregador Cantu do evangelho E por isso que tu dá fé Porque normalmente Coisas se levantam Para te fazer Deus acreditar Das promessas Aí Tu está ouvindo Alguém está aqui E diz João Faz três anos Três meses Três anos Que Deus me fez Uma promessa E até hoje Deus não cumpriu Ele se esqueceu Não Mas que ia para outro dia Estou dando como exemplo O que acontece Com isso A gente começa a ter Um pouco de incredulidade Será que foi Deus Que falou mesmo Será que vai acontecer Mesmo Deus falou Que não ia demorar Mas Já falou Para pensar Que as piores guerras Não são contra os espíritos Na macumba Não são Quando alguém se levanta Contra você Isso a gente É da conta E de sopra As piores guerras São na nossa mente Porque aí Não há afronta É tua mente Que te afronta Não há levante É tua mente Que se levanta Contra você Não há condenação É tua mente Que te condena E guerra espiritual É isso É quando a gente Tem disposição Para entrar na boca De fumo E pegar o evangelho Enfim É a retaliação E a gente resistir É quando vem O inimigo De afronta É na madrugada E resistimos Mas quando o sentimento Mal bate Você não vê Você sente Quando você sente É pior Tem gente aqui E eu sou uma delas E quando o sentimento Mal bateu Se tricou no quarto Para virar com a cara Para a parede E cogitar em parar Eu não vim mexer Com o emocional De ninguém Não Eu não sou disso Eu vim para te falar Uma coisa Maior é Deus Que tua mente O que acontece? O escudo da fé Vai nos proteger Da incrívelidade Que vem Para nos atingir Mas olha o que acontece O escudo não desce Fica parado Está no teu braço É você que tem que levantá-lo É Deus Fora pra gente Que nesta noite Os barcos estão vindo As setas estão voando Cuida tua vida O escudo da fé Está lá na tua mão Mas está baixo Escudo baixo Protege um soldado Da igreja O que tem que fazer Levantar É Deus Falando Cadê aquela fé Que você tinha Quando eu falava Que ia fazer Independente do tempo Que passava Você acreditava naquilo Não, João Que são tantas promessas É, mas ainda é um Deus Só Esse Deus não mente Não falha Não é para que Não é para que Se arrependa E a guerra espiritual Ela te cansa Ela te cansa Tem gente que não está Cansada do ministério Tá cansada De tentar E falhar Às vezes Aí te falam Eu vou parar Porque eu estou cansado De toda a guerra Irmão Quem está cansado Não para Descansa Entenda isso Há tempos de repouso Há tempos de repouso Em toda a guerra Para quem viu o filme Até o último soldado Até o último homem Eu esqueci Você vai ver Que era uma É uma história Verídica Era uma guerra Acho que Estados Unidos Contra a China Eu acho E tinha lá um cristão Que era enfermeiro No exército Quando os homens de guerra Os soldados Entravam na guerra Quando eram machucados Feridos Eles não queriam parar Eles não queriam morrer Vinha um enfermeiro Pegava Para ele nos ombros E levava para o acampamento De novo Para quê? Para descansar E para atar as feridas É Deus Foi uma coisa Que nesta noite O segredo Não é parar É voltar Para o acampamento Descansar Até essa ferida E voltar para a guerra Tem gente pensando Em pendurar a coraça Em pendurar o sapato Em pendurar o cinto A espada Por causa da guerra E dos ferimentos E Deus está falando Quando eu fui assunto Aos céus Eu disse que não Vos deixaria só E enviei Um consolador E o consolador É um enfermeiro Que te trata Te capacita Te cura Te renova E te motiva Voltar Para a guerra É Deus falando O segredo Não é parar É descansar E como eu descanso João Como eu descanso Tirar um tempo Para você Deus Estou encerrando Mas como eu deixei Bem claro No início Eu vim falar Do mundo espiritual Sabe por que Tem gente Que cansa demais Porque tem tempo Para Deus Mas não tem tempo Com Deus E dizia um grande Filósofo Quem passa O tempo todo Com todo mundo Não tem um minuto Com Deus Tem gente aqui Que já me ouviu falar Eu vou repetir Tempo para Deus Não é tempo Com Deus Tem diferença Tem diferença O que é tempo Para Deus João É isso aqui A gente vem Canta Prega Pula Sapateia Fala em mistério É bom É gostoso É Eu amo isso Mas isso Não substitui Meu tempo Com ele O que é tempo Com Deus É Mateus 6 e 7 Entra no quarto Fecha a porta E orar E a pergunta é Como um soldado Não tem contato Com o comodante É difícil de ir agora Mas vai nessa aí Vamos nessa É Pegada Como um soldado Não tem contato Com o comandante Tá na guerra Mas não manda recado Tá na guerra Mas quando O comandante Faz uma reunião É geral Tá ocupado Na guerra Eu posso falar É rasgado Não Eu tenho que pregar Eu tenho que cumprir a gente Aí tu cumpre a gente Canta Prega E quando um bar que vem É o quarto que te espera É o quarto que era pra ser Quarto de oração Tá vendo o cemitério É Deus falando Tua vida é ministerial Tua vida é espiritual O segredo dela Não é ter agendas abertas É ter tempo comigo É no quartel general Que a estratégia Pra executar No campo de guerra É no quartel general Que novas armas são dadas É no quartel general Que novos comandos são dados É Deus falando Eu amo Quando você entrega O teu tempo para mim Mas eu adoro Quando temos tempo De intimidade No teu quarto Eu preciso afiar A tua espada E não vou afiar No campo de guerra É no quarto Eu preciso Apertar um pouco Esse é o seu cinto E não é no campo de guerra É no quarto Eu não vou afiar Isso pra quedar sozinho Segura a mão de alguém Que tá no teu lado aí Vai, segura Segura Pega a mão de alguém E diga Volta pro quarto E diga teu tempo com ele Que teu tempo pra ele vai ser melhor Quando você priorizar tempo com ele No quarto eu sou cheio Aqui é o que eu esmorto No quarto eu sou renovado Aqui é o do lugar É Deus Tu é soldado Então volta pro quarto Eu preciso renovar A armadura de crente E é no quarto Que eu faço isso É no quarto Que Deus faz isso Glória a Deus Eu não venha passear aqui Eu vim pregar O que Deus mandou eu falar Soldado Agora ponha o capacete da salvação Pega o capacete E coloca na cabeça Glória a Deus E o capacete Lembra que essas armaduras Não estão baseadas Na farda militar brasileira Mas sim Lá de Roma Mas sim lá de Roma No tempos antigo E como que era o capacete antigo Ele era um Ele era um elfo Cobria toda a cabeça Quem já viu o filme Da Pompeia Filmes de grego assim Vai lembrar Ele cobria toda a cabeça Para o soldado Por exemplo Em Roma O capacete tem uma identificação Como é uma crista Tipo o moicano do Neymar Antigamente Já tem já de outros países Que é pro lado Então o capacete Vai servir pra algumas coisas Pra proteger Sim Pra brindar A mente principalmente Pra lembrar Que você é salvo Parece simples Mas é essencial Glória a Deus Por que lembrar Que eu sou salvo Salvo pra onde? Pra glória E por que eu tenho que lembrar Que eu sou salvo pra glória Porque hoje No século XXI Nós esquecemos dela E por último Soldado Pega a espada Pega a espada Pega a espada O que é que é a espada? A palavra de Deus Pega a espada E vai pra guerra Satanás Ele te ataca Quando você fala em línguas Ele nos ataca Quando a gente prega Sim, fato Mas o senhor Ele nos ataca Quando a gente prega Eu já não estou usando A espada Praticamente Mas entenda O que é que Paulo está falando aqui? O que Jesus fez Mateus 4 O que? O espírito Conjou para o deserto E chegando lá Ficou em jejum Por 40 dias e 40 da noite No final Teve fome E veio o inimigo Para tentá-lo Se tu és filho de Deus Transformar esta pele Em pão A resposta Até diz Jesus Não é algo Que surgiu do nada Ele diz Nem sou de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que sai Da boca De Deus Sabe o que Deus fala com Josué Medita nessa lei De dia E de noite Na parte da tua mente Boca E na sua Atitudes Por que na boca Senhor Porque tem guerras Que é necessário Usar a espada Você não vai Pegar A brilha Fechada E ficar É balance Na madrugada Não Pode fazer João Posso Mas não seja feito Como sou João É eu verbalizando O que tem escrito nela E aqui tem um porém Eu só unjo a espada Se eu sei usá-la Como assim João Eu só libero a palavra Quando eu medito nela Ele vem e diz Se pronta Está escrito Assolta o teu Deus Você adorarás Você adorarás Se o Senhor E darás honra É Deus Falando É tempo de engolir teu ego E usar a espada É tempo de engolir tuas razões E usar a espada Tem gente Gastando força E saliva Com coisas que não te ajudam Só pior E a Deus Falando Beija teu ego De lado Tua razão De lado E usa a minha palavra Glória a Deus Posso contar uma coisa E eu encerro aqui Se a certa feita O demônio vem se manifestar Na igreja Estávamos em quatro Eram quatro Pessoas num projeto De libertação E as operâncias Me convocaram Para a intercessão E eu fui Jejum Eu consegui a intercessão E fui Nesse processo Quando deu meio dia Meio dia Os demônios se manifestam Era das nove horas Até uma hora da Da Tarde Nesse processo Meio dia Era a hora de se manifestar Aí caia Quatro pessoas E eu na intercessão Na retaguarda Enquanto as obreiras Eu lá E orava Mas chegou um tempo Que o queima 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 Não surgiu efeito E o que Deus falou comigo Meu irmão Vai lá você Eu falei Eu não vou não Eu tenho um temor Não meio Temor O que eu estou falando João Vai lá você Prega a minha Palavra Deus está irritado Com aquela É situação Chega com A mão em um De joelho Ele se põe De pé Começa A gritar E eu disse Está escrito Que ele veio Para eles Fazer as obras De maligno Irmão De Deus Ele cai no chão Só não se machucou Com a irmã Ela se Curou E a pergunta É Que arma Você tem usado Para enfrentar Essa guerra Pregar Na bonança É mole Mas eu não sei Porque a maioria Se esquece Da palavra Em tempo de prova A gente Pega a palavra Medita nela Isso não é Beber com ela Em culto de doutrina A base é ela Mas quando o vento sopra Nos esquecemos dela Minto A gente Não se esquece Só não queremos usar Eu encerro aqui É Deus falando Tu tem guerreado Até hoje Talvez com Alguém que você não goste E eu te convido A largar Tuas armas Físicas E apegagens espirituais E começar a lutar Mais um pouco Persevere na oração Porque é lá Que a espada É afiada O capacete As amulinas São polidas E tenha tempo Com ele Para voltar Para a guerra Amém Que Deus Que Deus Que Deus Se abençoe Amém 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 Igreja Aleluia Que Deus Possa abençoar A vida Do missionário João Vitor Palavra Abençoada Eu recebi Quem recebeu A palavra Nesta noite Amém Amém?